O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, como a gente falou, anunciou a retomada do rodízio de veículos. Tem polêmica aqui, eu já tenho notícia atualizando essa história, hein? Já vai mudar alguma coisa, já vai mudar, ainda bem que vai mudar alguma coisa. Rodízio volta na próxima segunda-feira. A medida estava suspensa desde março. A polêmica fica por conta da nova maneira, a nova diretriz de circulação, as novas regras de circulação, né? Ficou mais restrita, é cidade inteira, não é só centro expandido, é toda a cidade de São Paulo. E é assim, é assim, carro ímpar anda no dia ímpar, carro par anda no dia par, final da placa, tá legal? Então, final 2 anda no dia 2, no dia 4, no dia 6, final 1 anda no dia 1, no dia 3, no dia 5 e assim vai, beleza? O Ministério Público não gostou, falou, peraí, peraí, tá certo isso? Não tá certo? Vamos entender, explica melhor, tá questionando a medida, pediu explicações. Vamos lá e eu vou atualizar porque já tem algumas mudanças aí pra algumas categorias, vai. Se a placa termina com número par, o carro só poderá circular em dias pares. Se termina em ímpar, o trânsito do veículo está liberado somente em datas ímpares. É o caso da próxima segunda-feira, dia 11 de maio, data em que a nova regra entra em vigor. A ampliação do rodízio pegou de surpresa quem tem usado o carro pra trabalhar em tempos de isolamento social. É o caso do Gidevaldo, que mora no extremo da Zona Leste e trabalha como zelador na região central de São Paulo. A empresa optou em pagar o combustível pra mim fazer uso do meu carro. Todo mundo vai ter que fazer a sua parte, né? Pra mim vai ser ruim, pra mim em si vai ser ruim. Mas se for pra melhorar a vida dos outros também, eu vou ter que me sacrificar um pouco, né? O Cid tá preocupado. Ele só tem um carro e vem todos os dias de Itacoaquecetuba para trabalhar em um supermercado na Zona Oeste da capital. E aí agora vai ter que achar uma alternativa de transporte público. Um transporte público. Que aí no máximo eu vou demorar duas horas e meia pra chegar aí. Mas essa não é a única preocupação. Muita gente tirou o carro da garagem durante a pandemia para evitar contato com outras pessoas no transporte público. Se o pessoal agora for pegar o meio de transporte público, ônibus, metrô, ao invés do carro, eu acho que é menos seguro do que mais seguro, né? A Prefeitura de São Paulo vai disponibilizar mais mil ônibus durante a ampliação do rodízio de veículos. A ideia é aumentar a frota para evitar aglomerações. A gente já fica com medo porque até nos ônibus os locais pra gente sentar é muito perto um do outro. Os ônibus vão ficar lotados. E agora no frio também ninguém vai querer ficar abrindo janela. É ruim, é complicado. Haverá uma concentração maior de pessoas no transporte público. Quer nos ônibus, quer no metrô, quer também nos trens. Fazendo com que haja uma aglomeração de pessoas que é o que se quer dissipar. Ou seja, quer que não aconteça. Ao contrário do rodízio normal, as novas regras que entram em vigor a partir de segunda-feira valem para toda a cidade de São Paulo e não só o centro expandido. Além disso, quem desrespeitar as medidas pode ser multado a qualquer hora do dia, inclusive aos sábados e domingos. Os motoristas de aplicativo também vão precisar se adequar às regras. É totalmente inviável ele não nos fornecer a isenção, devido ao fato que o motorista de aplicativo é um serviço essencial no transporte de médicos e agentes de saúde. Os táxis continuam fora do rodízio e a circulação de motos está liberada. Outra exceção são os profissionais da saúde, que terão de fazer um cadastro junto à prefeitura. Nós vamos dar um prazo de 10 dias para esses profissionais efetuarem o seu cadastro e não se preocupem porque nesses 10 dias qualquer tipo de multa que ele venha levar, ela será excluída da autuação. Este infectologista apoiou a decisão. Agora é bom porque vai ser expandido para os outros profissionais de saúde também que merecem tanto quanto os médicos, além do que vai diminuir a aglomeração. A ampliação do rodízio é mais uma tentativa de desestimular a população a sair de casa. No começo desta semana, algumas vias da capital foram parcialmente interditadas com esse mesmo objetivo, mas a medida provocou congestionamentos e foi suspensa. A prefeitura sinaliza que pode vir a decretar um bloqueio total se o isolamento social continuar caindo. Não dá para a gente não deixar de tomar medidas como essa no momento que a gente observa uma taxa de ocupação de leito de UTI passar aos 80%. Vamos lá, importante, vamos lá, vamos atualizar algumas informações aqui. Está no Diário Oficial, acabei de receber da nossa equipe aqui, falando sobre imprensa, falando sobre setor de segurança. Portanto, teremos exceções. Sim, vamos lá. Por exemplo, a empresa de imprensa, de jornalismo, a emissora de TV, de rádio, jornal, vai poder cadastrar o veículo dos funcionários para que esses funcionários possam vir para o trabalho. É o que está aparecendo aqui no Diário Oficial. Então, só que é a empresa que vai ter que fazer isso. Se o profissional for autônomo, ele vai ter que fazer o cadastro na prefeitura, assim como os profissionais da saúde. E a mesma coisa no caso dos profissionais de segurança. Pronto, está começando a ficar mais certinho isso. Está melhorando um pouco. Agora, falta a turma do aplicativo também, né? Não é? Falta a turma do aplicativo. Esse pessoal precisa levar o pessoal para trabalhar. Precisa levar o paciente que vai para o hospital, o médico que vai trabalhar. Aí o táxi está liberado, o aplicativo não está liberado. Gente, vamos pensar direito. Mas, corrigindo então e complementando a informação. Parece que imprensa e segurança entram nas mesmas regras dos profissionais da saúde, desde que façam o cadastro para evitar a multa. Então, tem que fazer um cadastro. Vamos ver como vai funcionar esse cadastro. A gente vai ver se isso vai funcionar ou não. Estou preocupado com essa medida do rodízio. E estou falando, e estou falando desde o começo. Nós não estamos criticando a intenção da prefeitura. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tenho certeza que a intenção é boa. Certeza. É aumentar o número de vagas, dar tempo, reduzir a circulação. Eu tenho certeza que a intenção é boa. Só que precisa ser bem pensada. Segunda-feira você tem uma missão, minha amiga, meu amigo. Filmar no seu ônibus, no seu metrô, no seu trem, se aumentou a lotação. Ou se tem mais aglomeração no transporte público. Ou o nosso WhatsApp é 1199-878-7777. Manda para a gente a imagem, por favor. Porque a preocupação é essa. Aquele sujeito que passou a usar o carro vai ter que voltar para o transporte público. E aí? E aí? Vai lotar o transporte público? Eles estão dizendo que estão colocando mais veículo nas ruas. Será que é suficiente? Você tem que mandar isso para a gente na segunda. E a outra coisa que também não está resolvida. O sujeito que trabalha na madruga, não é? Que é o que normalmente acontece com muitos desses setores. O cara entra num dia para trabalhar e sai no outro. E aí? Ele faz como? Ele não pode nem ir com o carro nem voltar. Porque se for final ímpar, ele vai. Ah, ele pode ir. Mas não pode voltar. Aí ele deixa o carro, pega no dia seguinte. Peraí. Está mal pensado isso, gente. Está mal planejado. Por favor. Por favor. A gente sabe que é uma situação difícil. A gente sabe que ninguém estava preparado para isso. A gente sabe que nem as autoridades estavam prontas para isso. Que o mundo não estava pronto para isso. Mas vamos tomar cuidado para não criar um problema maior para as pessoas. Porque já está grande o problema.